A parte civil está toda concluída, estamos fazendo a parte metálica que é alambrado, vamos colocar os vasos, terminar ali a cabine, a grama está pegada e é assim. Estamos botando aqui hoje um cronograma, nesta quinta-feira, para nós passarmos duas semanas nesses acabamentos finais. Mas é demoroso, é um acabamentinho de reboco, é um pedaço de tela que não ficou bom, é um banheiro que falta ali um reparo de um vaso, é uma tubulação que a gente tem que consertar, uma elétrica, coisa simples. Então, o nosso cronograma é nós trabalharmos duas, três semanas aqui para estar fazendo a inauguração. A engenharia vai passar para a prefeitura, vai passar para os outros setores, para a gente já estar inaugurando mais essa obra, que é uma obra antiga, que fica registrada, que é uma obra de 2017 para 2018, com os preços de 2018 ainda, que a prefeitura tem se colocado, não tem medido esforço para entrar como contrapartida, como qualquer coisa. Então, é delicado, mas o prefeito, seus assessores sempre colocam como prioridade, vamos terminar nossas obras. Dando, não dando, vamos terminar nossas obras. São nossas, é da nossa população, vamos terminar. Agora, Vitor, mesmo que seja uma obra atrasada, é de extrema importância que a gente frise, porque assim, os nossos esforçistas e esse torneio, que é o nosso peladão, ele já é uma tradição gigantesca aqui no nosso município. Então, como você está falando, temos aí duas semanas para esse sonho realmente ser concretizado. Exatamente. Estamos sem campo, né? Fizemos ali o peladão ali no Bebeto, o peladão era aqui, mas o campo, que nem nós, nós que somos daqui do esporte sabemos, era morões, a cerca toda quebrada, os morões quebrados, animais no campo, a grama péssima. Então, o que é que fizemos? Fizemos um projeto, botamos aqui um novo campo, demorada a obra. Eu fico até assim um pouco pensativo, porque as pessoas não entendem, mas a gente depende do governo federal. A gente depende de repasse, a gente depende de visita, de fiscalização. O fiscal é que decide se a obra continua ou para, do governo federal. Então, a gente tem, às vezes, uns impasses de dias com a obra parada, mas não por nossa conta, por vários outros fatores. Então, a gente engatou agora para terminar e não vamos parar. Vamos tentar fazer a inauguração daqui a três semanas. Legenda Adriana Zanotto